Tá demorando pra caramba, mas tá tipo assim, muito f***, só que cada minutinho que tá passando, a ansiedade tá aumentando, tá f***, eu já saí até da... Pera só um minuto aí, chat. Pera só um minuto aí, chat. Pera só um minuto aí, chat. Gente, não vou poder continuar live, não vou poder continuar live, porque aconteceu uma paradinha aqui agora, que eu preciso resolver urgente. E tem a ver, tem a ver com o que tá acontecendo aí sobre os copyrights, tá? F***, deu. Tá bom? Mas, a gente volta amanhã. Eu vou reunir aqui agora com o meu advogado, e a gente vai ver o que dá pra pegar e fazer aqui. Só que teve atualização aqui agora. Acabei de receber um e-mail. Na verdade, recebi faz 20 minutos. Gente, até amanhã com mais uma live.